Estimular profissionais que trabalham com a economia criativa. Esse foi o objetivo do Conecta Distrito, evento com palestras e apresentações artísticas que aconteceu entre os dias 12 e 13 de agosto. A economia criativa são todas aquelas atividades que tem por base o capital intelectual, a criatividade, a cultura, a inovação, que geram valor. E aí é um leque muito grande de atividades que vão desde o artesanato, a pintura, a escultura, passando pela música, pela dança, pelo design, pela arquitetura, pela gastronomia. Esse evento tem o grande objetivo de, como o próprio nome sugere, Conecta Distrito, de fazer a conexão desse movimento que é o Distrito Criativo Centro Gare com a cidade, com Santa Maria, principalmente com os criativos, justamente atrair as pessoas que trabalham com a economia criativa, que trabalham com as atividades ligadas à economia criativa. A Vila Belga foi o palco das atrações, local onde, nos domingos, recebe uma das principais feiras da cidade, o Brick da Vila Belga. É bastante interessante que a gente invista na economia criativa, para mostrar o diferencial que ela faz, porque a economia criativa trabalha com a cultura. Então, para nós que produzimos itens de cultura, eu acho que é bastante significativo que seja destacado. E esse tipo de economia destaca. O evento foi uma das ações do Distrito Criativo Centro Gare, um movimento que incentiva a revitalização de espaços culturais e históricos em Santa Maria. Está havendo, efetivamente, um grande movimento de forças vivas, para que as intenções a qual o Distrito Criativo se propõe sejam atendidas. Existe, logicamente, hoje um passivo de infraestrutura neste espaço, que a Prefeitura precisa dar conta, precisa resgatar esse passivo. Mas este é um movimento que transpassa, simplesmente, a atuação da Prefeitura. A UFSM está presente como uma das parceiras do movimento. Nas iniciativas, estimula debates e presta apoio na organização. Então, a gente falou um pouco da história, da arquitetura, do turismo, e o mais bacana é que essas três grandes áreas, elas se amarram também. Nós temos um compromisso público assumido com as pessoas, com as instituições, com os territórios. Então, a atuação da UFSM pode ajudar a alavancar o desenvolvimento dessa região aqui, do perímetro previsto para o Distrito Criativo Centro Gare. São mais de 230 ações de revitalização de curto, médio e longo prazo, previstas no plano de ação do projeto. Legenda Adriana Zanotto